provocar os órgãos de defesa do Jornal SBT Tomé Azul Oferecimento GPS MET Conectando você ao futuro E serve MET Diagnóstico Em Tomé Azul Pico Gordo do Pará Muito bem, muito bem meus queridos Boa tarde pra você Ligado na tela do SBT Tomé Azul Vamos juntinhos nesta Quinta-feira maravilhosa, quinta-feira Abençoada, hoje dia de TBT e hoje a gente finaliza O mês de Júnior Muito obrigado, seja bem-vindo Você que está participando, você que estava Na expectativa, já estamos aqui A inteira disposição de Cada um de vocês, tá? Canal 46.1, mas também através das Redes sociais, como por exemplo O nosso Facebook, TV Guajará SBT Tomé Azul, Danão conhece? Danão seguiu? Então vá lá TV Guajará SBT Tomé Azul Fique conectado, pode comentar Fique à vontade, dê sua mensagem Sua opinião em relação a cada reportagem Apresentada pra vocês no dia de hoje Tem o WhatsApp também Onde você pode mandar a sua foto A denúncia, sugestão de pauta Se tiver aniversariante, faz aquele Registro bonitinho e manda pra cá Tá no 993-68-6799 É você No SBT Tomé Azul E olha só, o programa está bem recheado Daqui a pouquinho pra vocês, olha só